Nós já vimos falar, agradecendo a presença dos secretários que estão aqui prestigiando, que não são os secretários das pastas envolvidas, turismo e esportes, mas que deram todo apoio para que o evento pudesse ser realizado. E também registrar e agradecer a presença da vereadora Letícia Jota. Muito obrigada. Convidamos agora o secretário de Esportes de Cabo Frio, o Sr. Flávio Rebelo. Saudações, prazer enorme ver esse povo maravilhoso, das esportistas. A Canoa Havaiana hoje talvez seja o principal esporte de Cabo Frio, tem 14 equipes em atividade na cidade, algumas escolinhas, outras equipes de competição, como o caso das que vão participar hoje. Fico feliz por isso. E na fala do João sobre as nossas belezas naturais, Cabo Frio só é Cabo Frio por causa disso aí, né? E me recordo que em 1979 nós tivemos a primeira competição importante aqui, foi um Campeonato Brasileiro de Surco. Em 1979 eu tinha 11 anos de idade e eu já vim assistir, né? Porque sempre amei os esportes. E fico feliz em poder, hoje, a gente ter a possibilidade de estar trazendo grandes eventos de volta pra nossa cidade. Por que não dizer pra nossa região, porque Cabo Frio é o coração da região. E não tenho dúvidas que hoje vai ser o pontapé inicial pra gente trazer grandes outros eventos e que a partir de agora Cabo Frio vai estar no cenário internacional de vez. Obrigado aí e parabéns a todos.